E nesse vídeo eu irei falar sobre a modinha do momento, Copo Stanley, logo após a vinheta. Salve, conectados! Bem-vindos a mais um vídeo, se é a sua primeira vez por aqui, muito prazer. Meu nome é Ricardo Dias e aqui eu falo de tecnologia, entre outros assuntos que acontecem nesta loucura, que é a internet e só se você estiver em outra galáxia, você não ouviu falar dos Copos Stanley? E o que é o Copo Stanley? É um copo térmico que deixa a sua bebida gelada por mais tempo, por horas aí, ou mantém a sua bebida quente, quente, por horas também. Então virou uma febre. Virou uma febre por quê? Por quê? Porque os artistas estão usando, os boy, os boys estão usando. E por quê? Por que os boys estão usando? Porque é bom? Não, porque ele custa 200 conto. Então pagar caro em um copo é chique. E aí você, você meu caro pobre, você, baixa renda, quer se sentir também um boy, também um artista. E aí você faz o quê? Compra um iPhone? Não, um iPhone é caro. Então você compra um copo da Stanley. É muito mais barato pra você se sentir boy ou se sentir um artista. Eu concordo plenamente aí com essa sua decisão sábia. Mas vamos lá, esse copo realmente funciona? Como é que funciona isso? Olha, eu vou lhe adiantar que realmente funciona, tá? Mantenha a sua bebida gelada aí por horas, ou a sua bebida quente aí também por horas. Mas não pense que isso é novo, tá? Isso foi feito aí pro tiozão Stanley, que quando fez isso aí era um menino. Praticamente um gênio fez isso aí quando tava no berço. Porque essa tecnologia vem de 1913, mano. Então é um bagulho bem antigo, mas estourou agora, virou febrezinha depois que os artistinhas e os boy começaram a usar. Mas como um copo consegue manter a temperatura por tanto tempo, eu vou te explicar, pequeno gafanhoto. É como se fosse um copo dentro de outro copo. Não sei se você me entendeu. Sabe a garrafa térmica? Você já percebeu que dentro da garrafa térmica ela é de plástico e dentro tem uma outra garrafa. Só que na garrafa térmica é de vidro. Você já viu? Você já quebrou uma garrafa térmica e viu que tem vidro dentro. Então, o princípio do copo é a mesma coisa. Ele é um copo por fora e dentro ele é um outro copo, só que de aço inox, fechado. E ele tem as paredes ali, oca. Então, e o ar ali é retirado a vácuo. Então, quer dizer, ele não troca a temperatura com a parte externa. Então, a temperatura fica somente dentro do copo. Tanto que um copo desse, ele não sua, tá? Você pode colocar o que for ali gelado, que ele não vai ficar suando. Por quê? Porque a temperatura está somente na parte de dentro, no copo de dentro. Ela não vem pra parte de fora. É tipo um Galaxy S21 com tampa de plástico. Ele mantém o calor sempre dentro do aparelho. Você entendeu? Talvez o que você não saiba é que existem outros copos que fazem a mesma coisa e alguns até melhores do que o da Stanley. Então, você pode economizar uma grana comprando esses outros copos. O G1 fez um comparativo entre os copos mais conhecidos do mercado e eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição pra você ver os resultados. Praticamente, eles são a mesma coisa, tá? Mas eles se diferem no acabamento, entre alguns pequenos detalhes. Nós temos aí a marca Coleman, que na minha opinião, vendo ali os testes, foi a que se saiu melhor. Temos a Koda e temos a Stanley. Pra quem serviria um copo desse? Aí você vai dizer, pra aquele cachaceiro, pra aquele cara que bebe cerveja pra caramba. Eu te digo o negócio, não. Quem bebe de verdade, bebe cerveja? Mano, essa cerveja não fica durante três minutos em um copo. Então, você não precisa de um copo pra manter a sua cerveja gelada, porque cerveja não foi feita pra ficar horas dentro de um copo. Vai vazar o gás. Então, não vai ficar legal. Então, eu acho que esses copos, eles são interessantes para bebidas como uma caipirinha. Caipirinha, você bebe mais devagar. Então, ele mantém ali a temperatura da caipirinha. Pra bebidas quentes, excelente. Excelente mesmo. Café, chá. Muita gente lá no sul, usam essas canecas pra tomar chimarrão. Agora, pra tomar cerveja, você é muito Nutella. Se tu usa um copo desse pra tomar cerveja, tu é Nutella, irmão. Porque não tem, não dá pra ficar mais que três minutos com a cerveja no copo. É papum, irmão. Então, eu não acho que é pra cerveja. Eu acho que é muita modinha. Muito mais modinha do que pra beber cerveja. Tá, tu coloca uma batida, uma caipirinha. É um uisquezinho. Tem gente que coloca uisque. Agora, cerveja, mano. Mano, se tu bota cerveja num copo que é pra deixar duas horas gelado, meu irmão, me desculpa, mas... Você não é um bom bebedor de cerveja. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição os links para os copos que você viu aí. Existem outros, tá? Mas esses três aí são os mais famosos. Se você quer se sentir aceito na sociedade, na elite da sociedade, ter o seu copo Stanley ou de outra marca, mas o Stanley é o da modinha. Então, você tem que levar em consideração o que tá escrito no copo. Tem o da modinha, você vai comprar o Coleman. Mas fala, ah, que copo é esse Coleman? Ah, um genérico da Stanley? Pode ser uma coisa assim. É tipo, você tem um iPhone e você tem um Xiaomi parecido com um iPhone. É um iPhone? Não, é um Xiaomi. Então, leve em consideração a modinha se você quer ser aceito. Beleza? Então, os links estão aqui embaixo na descrição. E me diz aí, você já comprou o seu copo Stanley? Você conhecia esse copo? Me diz aqui embaixo na descrição. Eu prometo que vai lá. Deixa o like nesse vídeo aí. Compartilha aí com seus amigos que tem o copinho. Quer ter o copinho do momento? E se não for inscrito nesse canal, se inscreve aí. Porque no final do ano eu quero chegar a 200 mil inscritos. Então, me ajuda aí. Valeu? Esse foi o vídeo de hoje. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Fui! Fui! Conectado!